Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha penteadeira, vou fazer um tour por ela, mudei bastante a forma de organização Tava precisando de mais espaço e acho que ficou bem legal, bem prático, vocês vão conseguir pegar algumas diquinhas aqui E como eu não sou uma pessoa muito organizada e deixei tudo bonitinho, já vou pedir pra vocês deixarem um joinha nesse vídeo Também se inscreve aqui no canal, hashtag 3 milhões Nina Secrets Manda esse vídeo pras amigas que amam maquiagem, que adoram produtos de beleza, que elas vão curtir E eu sinto que eu preciso falar algumas coisinhas no começo desse vídeo Seguinte, eu tenho bastante produto, eu tenho muita maquiagem, mas gente, eu ganho muita coisa É meu trabalho, eu testo coisas novas, coisas diferentes, então por isso que tem tanta coisa assim Não é humanamente possível usar tudo, mas eu adoro testar, é minha paixão número um E a minha penteadeira é bem rotativa também, entram coisas novas, saem, eu dou pras minhas amigas Porque também não tenho espaço pra tudo Então só um pequeno disclaimer aqui no comecinho do vídeo Que uma pessoa normal não teria tudo isso de maquiagem, mas eu acho que vocês entendem a minha situação Se você assiste os recebidos do mês, você fica se imaginando aonde ela enfia tudo isso Um pouco aqui, dou um pouco Então vamos lá pro tour Então essa é a minha penteadeira Fica no meu closet Já tenho um outro tour por ela, vou deixar o link aqui se vocês quiserem ver como que era antes Eu tinha um espelhão aqui apoiado Que era bom, mas atrapalhava porque não entrava tanta luz Então eu troquei por esse espelho menorzinho aqui, fofo, dourado E eu vou mostrar pra vocês o que tem em cima primeiro Então nessa bancadona, deixei lá atrás livre por enquanto Eu tenho esse espelhinho dourado, tenho algumas flores, tenho uma caixinha de perfume que eu achei linda Deixei aqui pra enfeitar E eu tenho essa bandejinha de perfumes A bandeja é da Zara Home E tem alguns dos meus perfumes favoritos Eu fiz um vídeo recentemente sobre os meus perfumes favoritos Então vai lá assistir E aqui eu tenho alguns pincéis nesses potinhos da Tokstok Dourados também Então alguns pincéis Tem uma vela E eu tenho esse gaveteiro de acrílico aqui E nele eu deixo os meus produtos da T-Blogs Então aqui embaixo eu tenho produtos que estão em desenvolvimento Que eu tô aprovando, testando, enfim Nessa gaveta são extras Então tenho batons, corretivos pra dar pras amigas E aqui são os meus produtos já lançados Eu preciso na verdade pegar os batons que estão na gaveta e botar aqui Mas minha ideia é deixar todos os produtos lançados aqui E aqui em cima tem essa bandejinha, essa caixinha Que na verdade veio junto com esse gavetão de acrílico que eu já falo dele Mas eu separei pra caber ali embaixo, então coloquei aqui em cima E nossa, eu tô amando esse jeito de organizar Porque aqui eu deixo meus sprays hidratantes Como eu posso dizer? Spray finalizador Essas aguinhas que a gente adora Aqui tem também pra limpar pincéis e tal Tem até um desodorante aqui Porque às vezes eu me arrumo aqui, então já fica mais fácil Aqui eu tenho meus pós Deixei aqui alguns pós, os que eu tô usando no momento Porque minha gaveta tá um pouco esturricada Então deixei aqui E aqui eu tenho mais pincéis Muitos e muitos pincéis Que eu sou viciada, gente Uma coisa que eu sou viciada é em pincel Não consigo me desapegar Seguindo aqui, lá no cantinho eu tenho algumas toalhinhas Que eu adoro pra limpar pincel Limpar minhas mãos, botar na bancada Enfim, tenho escovas de cabelo Tenho essa caixinha que eu deixo coisinhas pro cabelo Então, prisilinha, elástico, essas coisas E aqui tem alguns nichos Não fica coisa mais bonita com essas cestinhas Mas fica bem prático, tá gente? Então, nesse aqui lá no fundo eu tenho babyliss, chapinha, secador, essas coisas Que eu não uso tanto, então fica mais pra trás E aqui tem alguns produtos de cabelo Sendo shampoo seco aqui na lateral sempre Porque eu uso muito E olhinhos, esses aqui são mais Livins e coisas do tipo Aqui nessa cestinha de cima eu tenho Finalizadores, então sprays de cabelo Que eu uso bem de vez em quando Não uso sempre E lá no fundo tem coisas de unhas Então tem alguns esmaltes, unhas postiças Que eu raramente uso também Porque eu faço unha em gel Então não uso muito, mas fica lá E aqui, lá no fundo eu tenho pincéis Então tem essa caixona Recheada de pincéis Que eu não consigo me desapegar E aqui eu tenho beauty blenders E esponjinhas E algumas outras coisinhas Tipo esse pincel fofinho Essa faixinha de cabelo Aqui em cima, lá no fundo Eu tenho dividido em sacolinhas Produtos que eu quero testar Ou gravar vídeo pra vocês E aqui nessa cestinha Eu tenho bases e corretivos Que não são do meu tom de pele Mas são pra maquiar amigas Parentes Que vêm aqui quando eles Têm uma festa, casamento Então eu deixo nessa cestinha aqui Vamos aqui pra baixo Tenho esse banquinho Bem antigo Que me acompanha faz um tempão E eu precisava de mais espaço Gente, precisava de mais espaço Então a Centauri Acrílicos Me mandou esse gavetão de acrílico Que é incrível Como eu falei Tem essa gaveta E aquela peça ali Vem em cima dela Então fica super alto Mas eu queria que coubesse aqui embaixo Então eu separei as duas partes E olha, eles colocaram até meu logo aqui Coisa mais linda Esse é o modelo número 5 Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês É muito espaçoso Tem várias divisórias incríveis E é bem legal E tem rodinha Então você pode mexer pra lá e pra cá Eu deixei aqui embaixo Porque cabem as minhas pernas aqui ainda E eu ainda consigo abrir essa gaveta inteira aqui Então não me atrapalhou em nada E eu também, sinceramente, não tinha outro lugar pra colocar Então ficou super prático aqui Vou puxar um pouco pra vocês verem O que que eu coloquei dentro Eu organizei de um jeito que fez sentido pra mim Sabe, gente? Eu tô gostando muito desse jeito diferente Dessa organização Olha meu pezinho ali Então, na primeira gaveta Eu tenho primers BB creams E corretivos Essa gaveta veio com essas divisórias Que é bem legal Eu tirei essa aqui, tá vendo? A divisória é assim Uma plaquinha de acrílico Você pode tirar, colocar, montar do jeito que você quiser Então eu queria essa parte mais larga Tirei essa divisória E aqui eu deixei os meus primers Eu não sabia que eu tinha tanto primer assim Mas aqui são meus primers Meus BB e CC creams E meus corretivos Estão misturados Espalhados E é bem fácil de encontrar o que eu quero Daí, na segunda e na terceira gaveta Eu deixei bases Eu tenho muita base Eu amo É a coisa que eu mais compro e mais gosto de testar Então eu tenho várias Então aqui também tinham essas divisórias Eu deixei mais largas essas duas partes Então tirei aqui E aqui eu deixei base Não separei muito assim Eu deixei algumas bases E coloquei essas que são nesse formatinho Aqui nesse cantinho, ó Ficou bem legal E aí na gaveta de baixo também tem base São as bases mais novas, assim, digamos Aqui eu deixei essas de conta-gota Que eu tô amando E essa gaveta é um pouco diferente a divisão Tá vendo, ó? Essa tem uma divisão de assim Que na outra não tem Então deixei algumas bases por aqui Tem de tudo um pouco Se vocês quiserem um vídeo só sobre as minhas bases Comenta aqui embaixo E aí na próxima gaveta Eu coloquei até uma caixinha de acrílico Que eu tenho faz tempo Pra me ajudar nessa organização Tirei a divisória da gaveta, ó Tinham duas aqui Eu tirei porque eu queria um gavetão inteiro Aqui, gente, eu coloquei as minhas paletas pro rosto Então tem paleta de contorno Paleta de iluminador E paleta de corretivo Aqui eu deixei as menores E aqui tem as maiores Ó, essa é maravilhosa Aqui tem algumas Aqui tem algumas paletinhas de corretivo, ó Que não cabia em outro lugar Mais paletas Enfim, eu adoro paletinha assim Porque é bom pra levar pra viajar É super prático Tem muitas, muitas, muitas Essa aqui é uma das minhas favoritas Eu amo demais E os bronzers, iluminadores Eu deixo em outro lugar Aqui são só as paletas mesmo Daí embaixo a gaveta é mais alta Tá vendo, ó Eu deixo as minhas paletas de olhos Que são menores Então tem paletinhas, quartetinhos Tem algumas paletas bem legais Por aqui, ó Da NYX Paleta da Sigma Paletinha da Ruby Rose Então tem várias paletinhas Nesses formatinhos menores Ó, essas da MAC Eu amo Essas aqui A Naked Basics Então é boa também pra levar Na bolsa pra viajar E aí A gaveta de baixo É a maior zona de todas Ela é bem grandona E nela eu deixo as minhas paletas De olhos grandes Essa gaveta tá bem pesada Então, ó Aqui no fundo Eu tenho as minhas Naked Tem até uma fechada Que eu não usei ainda Essa paletinha da Playboy É bem boa Tem as novas da... Novas não Que eu ganhei recentemente Da Too Faced A Peach Tem algumas ali fechadas Da New York Tem algumas da MAC Aqui, ó Então tem várias paletinhas Grandonas Que eu amo Sou completamente apaixonada Por elas Então Essa foi a minha organização Do gaveteiro Deixa eu voltar ele lá pra trás Pra começar a abrir As gavetas pra vocês A primeira gaveta Ela é bem ruim Porque eu não consigo ver O que tem lá atrás Mas tudo bem Eu sei o que tem Aqui é uma gaveta Meio de preparação Então eu tenho cotonete Demaquilante Tem uma lente de contato Alcool gel Hidratante pras mãos Tem mais um spray Finalizador ali Tem uns perfumes Rolons ali Que eu só pego Pra viajar Mais demaquilante Mais algodão no fundo Então ficam Essas coisas básicas E aí Na segunda gaveta Meu Deus Essa gaveta Tá recheadíssima Tá até um pouco bagunçada Porque tá Transbordando Vou começar Ali pelo fundo Que eu tenho os pós Falei pra vocês Que tava um pouco lotado Por isso que eu coloquei Lá em cima Então aqui são Alguns pós faciais Eu já tinha Essas cestinhas Eu comprei numa viagem Uma vez várias E elas são muito boas Pra organizar Aqui eu tenho Iluminadores Tá meio lotado né gente Mas é porque eu amo iluminador E eu deixo em cima Os que eu mais uso Assim E depois eu vou fuçando Pra testar novos Esse aqui é maravilhoso Da Duda Muito bom Então aqui tem os iluminadores Nessa próxima gavetinha Tem o bronzers Então tem vários bronzers faciais Aqui e aqui São blushes Cara eu não Ai aqui tem um iluminador perdido Eu não consegui me desfazer de blush Gente eu amo muito blush Então tem vários por aqui Aqui tem um iluminador solto Que não cabia ali Deixei aqui no cantinho E aqui também tem blushes Esses todos da MAC Eu quero pôr numa paleta Que daí vai me dar espaço Mas blushes Aqui eu tenho alguns bronzers maiores Que não couberam ali na cestinha Enfim Um pouquinho bagunçado né Ali no fundo eu tenho bronzers Pro corpo Que eu adoro passar nas pernas Iluminadores pro corpo ali Aqui eu tenho Produtos cremosos Então contorno E iluminador e blush cremosos Nessa cesta E nessa cesta Eu não uso muito Mas Eu gosto de usar às vezes Tipo Esse iluminador aqui É maravilhoso Da Cover FX Então é isso Eu me acho Tá na minha baguncinha Mas eu juro que essa é a mais A mais bagunçada de todas Próximas gavetas São de batons Meus batons com certeza Eram os mais desorganizados De todos Porque eu tenho muitos Então eu decidi fazer uma coisa diferente Ainda tá um pouco provisório Tá gente Porque Eu preciso achar As cestinhas certas Eu tô usando tipo Caixa de sapato E tal Mas eu separei por cor Então aqui Eu tenho os nudes Tem batom Gloss Lápis de boca Tudo junto Mas eu achei que por cor Seria melhor E realmente Eu tô gostando bastante Então aqui são os nudes Aqui são os rosas e pinks E ali no fundo São os vermelhos e vinhos Aqui embaixo Eu tenho uma cestinha De hidratantes E cuidados com os lábios Tipo esfoliantes e tal Aqui são os amarronzados Nudes mais escuros Aqui são os laranjinhas Ou pêssego coral Aqui são os roxos Os uvas Os bem escurões E lá no fundo Naquela caixa de sapatos São os mais diferentões Então tem verde Azul Preto Mas eu gostei muito Agora só preciso achar As caixinhas e cestinhas certas Mas já me ajuda bastante No dia a dia Daí desse lado aqui Também tem algumas gavetinhas menores E na primeira Tenho máscara de cílios E sobrancelha Eu não sabia que eu tinha Tanta coisa pra sobrancelha Aqui eu deixei as paletinhas Aqui tem lápis Sombras menores Gelzinho Viciada em sobrancelhas Aí na gaveta de baixo Eu tenho Primers de olhos E sombras cremosas Então tem essas aqui Da quem disse Que são bem legais Tem as colors tattoos Da Maybelline Tem paint pot da MAC Primers num geral Aqui eu tenho lápis de olhos De todas as cores Possíveis e imagináveis E aqui são delineadores Eu coloquei num copo Num copo mesmo Os delineadores em gel E aqui são os em caneta Tá? Tipo, transbordando Tem bastante preto Mas também tem alguns coloridinhos E aí na gaveta de baixo Eu deixo sombras soltas Pigmentos e glitters Eu adoro Muitos glitters lindos por aqui Então tem pigmentos Glitters E aqui tem algumas paletinhas Bem pequenininhas, sabe? Tipo o duo Esse duo é maravilhoso E aqui são algumas sombrinhas soltas Que me acompanham Bastante tempo Que eu gosto bastante Que eu não consigo me desfazer E na última gaveta São cílios postiços Deixei algumas máscaras aqui Que eu ainda não abri Não testei Aqui tem colinha de cílios Curvex Apontador Pinsa Essas coisas E alguns cílios Confesso que tá um pouco triste Essa gaveta Porque os meus cílios acabaram Então eu tenho só alguns Mas pretendo comprar mais E deixar essa gaveta Bem recheada E bem feliz Porque eu amo Cílios postiços Inclusive os meus cílios magnéticos Estão aqui Fiz um vídeo testando Se você não viu Vou deixar linkado Aqui embaixo Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Qual foi a parte Que vocês mais gostaram O que vocês mudariam Ou não Enfim Quero saber Deixem muitos joinhas Também que ajuda bastante Espero que vocês Estejam aproveitando E gostando Desse vlog Mas Nina Todos os dias No mês de dezembro Tô amando os comentários E o feedback de vocês Um super beijo E até mais E até mais